Lula prepara novo PAC para lançar até os 100 dias de governo. Você lembra o que foi o PAC? Quais foram os seus resultados e seus desdobramentos? Então vamos explicar tudinho aqui e você vai poder tirar a sua própria conclusão se isso é motivo de comemoração ou preocupação. A sigla significa Programa de Aceleração do Crescimento. Ele foi implementado em 2007 durante o governo Lula com aporte de mais de 500 bilhões de reais. Em 2011, iniciou-se a nova fase do programa, já no governo Dilma, o PAC-2, com aportes ainda maiores na casa de um trilhão de reais. O objetivo anunciado do programa era acelerar o crescimento econômico através de investimentos públicos em obras de infraestrutura e assim gerar mais emprego e renda para o país. Esse é o chamado modelo de política expansionista, no qual o governo aumenta os seus gastos para supostamente acelerar o crescimento da economia. Mas é importante lembrar que praticamente todo esse dinheiro que o governo está investindo vem dos impostos. Ou seja, ele tirou esse dinheiro de circulação de pessoas e empresas que estariam usando esses recursos para suas próprias compras e investimentos e realocou em áreas e projetos escolhidos por um grupo de governantes. E agora vamos aos resultados do PAC-1 e PAC-2. Segundo o Jornal Estado de São Paulo, apenas 17% das obras iniciadas no PAC foram concluídas. Obras em saneamento, refinarias, hidrelétricas foram completamente abandonadas. E estudos mostram que todas as obras do programa estouraram seu orçamento. Muito dinheiro do nosso dinheiro escorreu pelo ralo. E vale lembrar de uma outra consequência das políticas expansionistas do governo Lula e depois Dilma. Quando o governo gasta demais em obras como as do PAC, para financiar tudo isso ele precisa imprimir dinheiro ou gerar novas dívidas, o que acaba tendo o mesmo efeito. Isso inevitavelmente gera o quê? Já sabe, inflação. E não é à toa que o governo Dilma acabou deixando de herança uma inflação na casa dos dois dígitos. Lembrando também que o governo investiu bilhões em obras que depois seriam alvo de investigações da Operação Lava Jato. E empreiteiras como Camargo Correia, OAS e Odebrecht se mostraram envolvidas em gigantes esquemas de corrupção. Executivos dessas empresas e políticos fizeram fortunas com desvios e propina durante essas obras. Muitos deles foram investigados, acabaram presos, mas logo depois soltos. Enfim, será que se implementado esse mesmo modelo de crescimento econômico, as coisas serão diferentes dessa vez? Será que esse montão de dinheiro supostamente para investir em obras que beneficiem a população será bem aplicado? Será que uma boa parte dos investimentos vão outra vez parar nos bolsos de executivos, de empreiteiras e políticos? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E claro, se você gostou desse vídeo, siga o ranking dos políticos nas redes sociais.